O importante evento acontece em Santos, conferência regional da advocacia que acontece na Unisanta. Não deixe de ver a matéria. Legenda Adriana Zanotto Conferência regional aqui da advocacia de Santos, que na verdade está cobrindo toda a Baixada Santista, gente de São Paulo inteiro. Temos até representantes de Minas Gerais aqui, atraídos pela qualidade dos palestrantes, pela oportunidade de congraçamento e confraternização da advocacia. Vai ser um grande sucesso à altura do que a advocacia Santista merece. Conferência sensacional, é importantíssimo. Estamos presentes aqui à subseção da UAB Peruíbe, o Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira, recebendo a advocacia de todo o Estado e, quiçá, de outros Estados prestigiando. Evento maravilhoso. Parabéns à seccional, parabéns à anfitriã, à subseção Santos. Parabéns a todos os presidentes e às diretorias da região do Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Show! Evento sensacional! Gostaria de parabenizar a UAB São Paulo por mais essa conferência regional. Uma honra para nós, que somos de Santos, receber este evento de grande porte e de importância impra para a advocacia paulista. Nós ficamos muito honrados de poder sediar aqui este evento na Unisanta, instituição a qual pertenço e que certamente vai se esmerar da melhor forma possível para receber todos os advogados aqui da Baixada Santista de braços abertos. Muito obrigado! É um privilégio para a Universidade Santa Cecília Casa Azul receber nesta manhã advogados do nosso Estado que, com muita honra, são muito bem-vindos. Nós gostaríamos que este seminário seja uma porta de entrada, porque, como diz o seu slogan, possam voar muito alto no rumo da democracia, da cidadania, da qualidade de vida e, principalmente, da equidade. Gostaria de cumprimentar, em nome de todos, o doutor Rafael Meirelles, da nossa sessão de Santos e, com ele, todas as sessões. Sabemos até que advogados de outro Estado também se encontram aqui. Então, sintam essa grande acolhida, o nosso agradecimento para que os trabalhos possam ser os melhores possíveis. Saúde! Voa alto! Bem-vindos! Um prazer estar aqui recebendo esse universo AB, que faz toda a diferença no Brasil. cumprimentar o AB Santos, a Seccional, o AB São Paulo, um grande público, falando do direito, falando de justiça e de tudo que o nosso país e nossa região precisam. Bem-vindos! Estamos muito orgulhosos de recebermos na nossa Casa Azul um dos importantes eventos do calendário do AB Nacional, nessa Conferência Regional da Advocacia, que reúne não apenas renomados os advogados, mas, ao mesmo tempo, também acadêmicos, que estejam ainda cursando graduação, pós-graduação, fazendo mestrados. Fundamental essa integração para que a gente consiga avançar, crescer e continuar progredindo muito no trabalho desenvolvido, acima de tudo, pela OAB Subseção Santos. Nesse sentido, queria cumprimentar, parabenizar o presidente Rafael Meirelles, toda a sua diretoria por essa iniciativa, a distinção também da OAB em reconhecer o trabalho da Universidade de Santa Cecília, através da Casa Azul, que completou 25 anos de atividades. Então, para nós, é uma honra não apenas sediar, mas, ao mesmo tempo, colaborar, contribuir para que a advocacia continue forte e representativa, não apenas da Baixada Santista, mas no Estado de São Paulo e no Brasil. Muito feliz de estar em Santos hoje. Hoje, Santos é a capital da advocacia paulista, porque Santos está sediando a conferência regional, que atende o Estado inteiro. O Universo OAB está reunido aqui em Santos hoje, todas as subsessões da Baixada, do Vale do Ribeira, para conhecer os serviços da Caixa, os serviços da OAB, e para produzir muito conhecimento. Nós vamos ter palestras muito interessantes, então nós estamos muito felizes de estar aqui, abraçados e sendo abraçados pela advocacia de Santos. Hoje é um dia muito especial, gratificante para a advocacia santista, para a advocacia da região. Hoje é conferência regional aqui na subsessão de Santos, na verdade, na Universidade de Santa Cecília, mas com toda a região em conjunto, do Vale do Ribeira até a Bertioga, todas as diretorias, recepcionando todos os advogados, mais de mil advogados hoje inscritos. Muito gratificante a classe, a união, o aperfeiçoamento da cultura, aperfeiçoamento do mundo jurídico, que a advocacia está abraçando hoje. Deixar os nossos agradecimentos à Universidade de Santa Cecília, que está sediando hoje. Nosso agradecimento a todos os advogados do Estado de São Paulo e até de outros estados aqui presentes. Hoje é um dia especial, o Santos sediando a 11ª Conferência Regional da OAB São Paulo, em Santos. Nosso muito obrigado a todos os advogados participantes e à OAB São Paulo. É uma alegria imensa receber esse encontro aqui na nossa cidade, mais de mil inscritos para participar aqui deste dia, e mais ainda, nós, enquanto gestão municipal, temos a obrigação de estarmos aqui, principalmente para agradecer a parceria da OAB junto à sociedade. O desenvolvimento de políticas públicas é essencial com a participação da sociedade civil e a OAB é fundamental nesse processo. Legenda Adriana Zanotto